As aulas remotas iniciaram nesse dia 22 na rede estadual, aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. As aulas voltaram novamente, mas remota ainda. A gente vai conversar agora com a vice-diretora aqui da escola, a Luísio Pinheiro Ferreira, a Nilda Tigres, que vai explicar um pouco mais sobre essa volta às aulas. Hoje um dia esperado por vocês, eu creio também pelos alunos. Com certeza, na verdade hoje seria um dia que nós estaríamos recebendo nossos alunos aqui pelo portão, sempre com uma grande festa, mas no momento não é possível, então nós vamos iniciar nossas aulas remotas, vamos trabalhar virtualmente até quando for necessário, mas da mesma forma nós estaremos recebendo os nossos alunos. Hoje, por exemplo, neste momento, às 9 horas, tem uma live da Seduc, onde o governador do estado, o coronel Marcos Rocha, o professor Suami, que é o secretário da Educação, também estarão dando as boas-vindas aos nossos alunos para o estado de Rondônia. Nós também faremos uma live hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos, uma live de acolhimento, de boas-vindas aos nossos alunos. Já também iniciamos desde a semana passada, adicionando todos os alunos nos grupos de WhatsApp que nós temos, cada professor se apresentando, tomando todas as providências. Já tivemos também uma palestra com o psicólogo Tiago, apresentando para a comunidade qual o papel da escola e qual o papel da família nesses tempos de pandemia, porque nós entendemos que é muito difícil, tanto para nós como professores, e como para a família também é difícil, para os alunos, né, se adequar a esse sistema e já num tempo bastante prolongado, que já passamos um ano, achamos que iríamos acabar logo com isso e, na verdade, já estamos nos estendendo aí para o segundo ano. Nilda, esse ano será um pouco mais fácil trabalhar de forma remota, visto que os professores já se adaptaram, alguns alunos também, vai facilitar um pouco mais? Olha, eu acredito que este ano nós vamos conseguir trabalhar com um pouco mais de leveza. O ano passado foi muito difícil porque nós não sabíamos também como lidar com essa situação. Então, nós fomos caminhando juntamente aí com a Seduc, passo a passo, tanto para nós quanto para os alunos. Então, ano passado, tivemos muitas formações para que o professor tivesse outro meio de trabalhar, para que o professor conhecesse essa nova estrutura de trabalhar online e também de conhecer a tecnologia. E os nossos alunos também tiveram que conhecer bastante essa nova tecnologia, se adequar e foi muito difícil. Então, este ano, nós acreditamos que vai ser um pouco mais fácil. Nós sabemos que a responsabilidade, ela vai aumentar. Porém, nós acreditamos que nós vamos conseguir trabalhar com um pouco mais de suavidade. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir um ano melhor. Houve um pouco de desinteresse por parte dos pais, dos alunos, de continuarem estudando, de buscar vagas aqui na escola? Houve, assim, um certo desinteresse, sim, por alguns alunos. Tanto que nós tivemos que buscar alunos, né? Nós tivemos que fazer visita nas casas dos alunos. Os nossos orientadores ligavam dia e noite para os pais. Alguns pais estavam desacreditando, né? Que não dava para se aprender através do ensino remoto. Inclusive, eu já deixo aqui uma mensagem à nossa comunidade escolar, não só da Escola Luísio, mas de todos, na verdade, que a aprendizagem, ela acontece em todos os lugares, em todo momento. Então, este é o momento de trabalhar online. Então, este é o momento de aprendermos. O ser humano, ele se adequa às situações, né? Então, nós precisamos que isso aconteça. Esperamos também que os alunos que estavam desanimados, alunos que achavam que seriam aprovados, sem fazer absolutamente nada, hoje, eles já sabem que isso não acontece, que é necessário cumprir com suas obrigações enquanto aluno, que a família precisa acompanhá-los também, porque é necessário. Então, assim, é um conjunto de todos. Esperamos que mesmo aqueles que estão aí meio desanimados, né? Que se animem novamente, vamos juntos aí com esperança, acreditando que tudo é o tempo de Deus e que em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui no presencial, que é o nosso desejo.